O Ciro, mas você ainda não escolheu o que é que você vai tomar? Já sei. Tá esperando o que eu te sirva. É isso? Tá tão mal acostumado esse mocinho. Ô, Bruna, por que é que você não me deixa em paz, hein? Ô, Ciro, mas que maneira mais grosseira de falar com uma pessoa que tá te recepcionando tão bem. Olha aqui, Bruna, eu dispenso essas suas ironias, esse seu charme produzido, tá legal? Vamos aos fatos. Por que é que você continua investigando e tentando descobrir tudo a meu respeito? A culpa não é minha, Ciro. É única e exclusivamente sua. Pode ser mais claro? Quem manda você ser um homem assim, tão cheio de segredinhos? Não tenho segredo nenhum. Apenas eu não gosto de ficar lembrando do meu passado, principalmente de partes do meu passado que me entristece e que me colocam pra baixo. Será possível que existe alguma lei obrigando o sujeito a ficar se lembrando 24 horas por dia de coisas que ele não quer se lembrar? Eu acho que não, Ciro. Eu acho que 24 horas por dia e... Eu também não acho que exista nenhuma lei. Mas você não acha estranho que uma pessoa não queira comentar nem mesmo lembrar durante uma hora, um minuto ou um segundo sequer do dia? É um direito que eu tenho. Afinal de contas, trata-se da minha vida. Agora, você que não tem o direito de ficar investigando a minha vida do jeito que você está tentando. Eu tenho as minhas razões, Ciro. Que razões? Que droga de razões? Ciro, por favor, não grite. Não fica bem pra você. Sabe, você não é esse grosso que você tenta aparentar. Sabe por quê? Porque você nunca foi. O que é que você sabe da minha vida? Muito pouca coisa ainda. Eu estou no começo das minhas investigações, como você disse. Mas, de concreto, eu sei uma coisa. Eu sei quem é a mulher que você ama. Sabe? Uhum. E quem é, Bruna? Essa mesma. Bruna. Eu. Ô, Ciro, por que é que você não para de rir e assume de uma vez, hein? Por que é que você não diz logo que me ama e vamos acabar com essa palhaçada toda? Ô, Bruna. O que é que você experimenta assim inteiro lá um pouco, hein? Faça isso. Faça um bom tratamento da sua coca e depois... Talvez a gente possa até conversar. Shhh. Bruna. A chave. Só depois que nós terminarmos a nossa conversa. Por enquanto, eu vou preparar uns salgadinhos. O que é que você acha? Ah, Ciro, faz o seguinte. Prepare uma bebida para nós dois. Tchau. Tchau. Tchau.